Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Ian Tavares para mais um vídeo de dicas, pessoal. Se você não me conhece, já se inscreve aí no canal. Toda semana a gente tem dicas tops aí para vocês. E no vídeo de hoje eu tenho algo sensacional. Vocês estão ligados aí na inteligência artificial do momento? O chat GPT? Então, eu vou mostrar para vocês uma inteligência artificial que também tem dado o que falar. E as pessoas estão dizendo que ele é melhor que o chat GPT. E eu vou provar para vocês que ele é melhor no vídeo de hoje. Então, sem mais demoras, senta o dedo aí no like e vamos direto para o vídeo. Vem comigo! Então, pessoal, olha o que este chat pode fazer. Eu vou te dar só um exemplo aqui antes de te mostrar na prática. Crie para mim uma lista do que fazer em um churrasco para 10 pessoas. E ele vai começar a calcular. Procurando por lista do que fazer em um churrasco para 10 pessoas. Claro! Que top! Vou aproximar aqui, ó. Aqui está uma lista de itens que você pode considerar para um churrasco para 10 pessoas. Olha isso, pessoal. Vamos fazer um outro teste aqui. Deixa eu pausar aqui. Quantos quilos ficariam para cada pessoa poder comer neste churrasco? Vamos ver se ele vai calcular. Procurando por quantos quilos de carne por pessoa em um churrasco para 10 pessoas. Olha que top! A média geral é de 400 gramas de carne por adulto e 200 gramas para crianças entre 6 e 11 anos. Que top, pessoal! Então, para um churrasco com cerca de 10 pessoas, oferecer cerca de 2 ou 3 tipos de carnes já é o suficiente. Vamos fazer o último teste aqui para o nosso churrasco, ó. Para 10 pessoas, quantos litros de refrigerante preciso comprar para satisfazê-los? Vamos ver. Procurando por quantos litros de refrigerante para 10 pessoas. A quantidade de refrigerante por pessoa depende de fatores como a presença de outras bebidas, o tempo de festa, o sabor do refrigerante e o tipo de público. Olha que legal! Uma média geral é de 600 mililitros de refrigerante por pessoa. Um refrigerante de 2 litros pode servir de 3 a 5 pessoas. Deixa eu pausar aqui. Então, pessoal, esse é um exemplo do que esse chat pode fazer. Top demais! Gratuito! O Bing, que é o dispositivo da Microsoft de inteligência artificial, que veio para ficar. E como você vai instalar esse aplicativo? Ele é bem simples, ó. Você vai vir aqui, ó, na Apple Store. Vai clicar aqui na barrinha de pesquisa e vai escrever Bing. Se você não conhece esse aplicativo, instala ele para você poder conhecer ele melhor. Eu vou abrir aqui, tá? Porque eu já fiz o download. E a primeira página do Bing é essa aqui, ó. Aqui tem pesquisas na URL, leitor, tá? De QR Code. Um microfone para você estar se comunicando com o Bing através da sua voz. Notícias aqui embaixo, ó. Esportes, papéis de parede. Ó, as últimas notícias. Mas o que nós queremos é a inteligência artificial, o chat. Você vai clicar aqui, ó, na bolinha. Aqui nessa partezinha de cima, já está o meu login, ó. Está o meu e-mail. Mas vai pedir para você logar numa conta sua da Microsoft. Pode ser qualquer uma. Tá ok? Então você vai estar logando na sua conta. E você vai clicar aqui, ó, neste balãozinho aqui embaixo, ó. Aqui nesse balãozinho é onde você vai utilizar a inteligência artificial. Aqui tem as últimas pesquisas que nós acabamos de fazer sobre o churrasco. Se eu clicar nessa vassourinha aqui, ele vai limpar todo esse conteúdo, ó. Limpou. E vai deixar novamente o chat bem novinho para a gente poder utilizar. Aqui ao lado tem o botão de teclado, tá? Aqui onde você pode escrever, ó. Pergunte-me qualquer coisa. Como foi dito, é um programa de... Um aplicativo de inteligência artificial que ele responde perguntas. Ele é bem interativo. Como se fosse realmente um chat, tá? Aqui embaixo, nessas três opções aqui, ó. Nós temos escolha um estilo de conversa. Como é um chat, pessoal, então a tendência é que ele te responda da forma mais natural possível. E você pode escolher o tipo de conversa que você quer ter com o chat, ó. Uma conversa mais criativa. Ó. Sejamos criativos. Você tem um tópico em mente? Ou devemos improvisar? Então, vamos dizer que eu quero criar um roteiro para o meu vídeo no YouTube. Vamos fazer um teste? Essa parte mais criativa? Então vamos lá, ó. Crie para mim um roteiro para o meu vídeo no YouTube em tópicos. Onde o tema é falando sobre o aplicativo do Bing. Vamos ver o que ele vai criar para nós. Procurando por Bing App. Vamos ver se ele vai criar totalmente esse roteiro. Olá, este é o Bing. Eu posso tentar criar um roteiro para o seu vídeo no YouTube em tópicos. Olha que top, pessoal. Aqui está uma sugestão. Olha isso. Introduza o tema do vídeo e diga que você vai falar sobre o aplicativo do Bing, um dos melhores aplicativos de pesquisa na web. Que show, pessoal. Veja o aplicativo do Bing na tela do seu celular e explique como baixá-lo na loja da Microsoft ou na Google Play. Viu que top, pessoal? Fale sobre os recursos do aplicativo do Bing, como a pesquisa por voz ou... Deixa eu usar aqui. Então vocês viram? Essa é a parte criativa do Bing. Agora, se você quiser algo mais preciso, ele também fala para você, ó. Algo mais preciso. Olá, estou aqui para encontrar respostas para você. Que perguntas você tem? Então, vamos dizer que eu quero que ele crie... Vou fazer uma simulação aqui. Crie um contrato de trabalho temporário simples. Vamos ver se ele vai criar esse contrato de trabalho simples. Olha... Aqui está um exemplo de contrato de trabalho temporário simples. Olha isso, olha isso. Ele criando um contrato de trabalho temporário. E um contrato simples, ó. Contrato de trabalho temporário. Cláusula primeira. Falando sobre o empregador. Cláusula segunda. Falando sobre o empregado. Demorário. De um lado, o nome do empregador. Olha que top, pessoal. Escrito no CNPJ sob o número. Número, doravante, denominado empregador. E de outro lado, o nome do empregado. Nacionalidade, estado civil. Profissão, portador da cédula de identidade e RG número. Vou tirar aqui, pessoal. Porque isso é longo demais. Mas ele criou praticamente um contrato de trabalho. Olha isso, olha isso. Só você pegar aqui. Copiar. Jogar para o Word. E... Está tudo pronto. Esse aplicativo tem gerado muitas polêmicas. Porque... Tem estudantes usando na escola para fazer trabalhos acadêmicos. Na universidade. E com isso, tem atrapalhado o desenvolvimento dos alunos. Então, tem gerado esse tipo de polêmica. Mas, como vocês puderam ver. É um aplicativo muito eficiente. Que ele te ajuda para diversas coisas. Então, esse é o aplicativo do Bing. Explorem ele com moderação, pessoal. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe aí o seu like. Se inscreva no canal. Pessoal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Vou ficando por aqui, tá? Beijo no coração. Tchau, tchau.